A Kia é na Ponto K, Ponto K é Kia A Kia.com eu tô aqui com a Neuza que é gerente da loja e ela garante a melhor negociação nos seminovos, né Neuza? Com certeza, além da melhor negociação, um seminovo com procedência Isso é garantia Todo seminovo que a gente pega, ele passa por uma supervisão bem detalhada Então aqui você compra com confiança E vamos pra oferta Essa Sportage 2009, automática, completíssima Olha Apenas 59.900 Pra você ter uma SUV semi nova, revisada, é show E esse Palio, Neuza? É um ELX 1.0 2010 com direção apenas 29.900 E não para por aí, tem o Ford Fusion Olha só, quem quer um carrão Um CD de luxo Vem pra Ponto K que você vai encontrar E ele é um 2008 completíssimo por apenas 47.900 A Kia.com fica aqui na Marechal Floriano Peixoto Esquina com a Brasília e Tiberê O telefone 3023 4002 Venha correndo trocar o seu carro aqui na Kia.com Tchau 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 Tchau